Olá, o meu nome é Suzana Costa, hoje trago-vos uma aula de vida, ok, turma? Vamos começar com o aquecimento, são 3 exercícios, vamos repetir-vos 2 vezes, 30 segundos, 10 segundos de descanso, ok? Vamos começar com o aquecimento, são 3 exercícios, vamos repetir-vos 2 vezes, 30 segundos, 10 Vamos começar com os famosos jumping jacks, vamos lá? Já está, tudo bem? Sobe, 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 sobe Mesmo Vamos aquecer bem Descansa 10 segundos, passamos para a corrida terminal, braço e perna contrária Ok? Bora, bora E assim, eu acho Descansa 10 minutos Agaixo de 25 Afasta Já está, vai 10, 4 10 10 Isso mesmo Descansa Voltamos ao chão 20, gente Está coragem? Vamos lá Os Adina Descansa Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá. Vá, vá, vá. Vá, vá, vá. 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 Vá. Vá, vá. Vá, vá. 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 Turma. Corrida. Let's go. Toca em baixo. Toca no glúteo. Vamos lá. Duas. Transportada. Gole. Gole. É isso? Pra procurar. Só bem calcanhar Ok? Deitamos Abominal Coloca com a mão de baixo do joelho Olha Toma Aperta bem o abdominal Coloca com a mão de baixo Coloca com a cadeira Em prensa Ok? Turma Pai da noite Sol Vamos lá atrás Vamos lá atrás Sol Vamos lá Muito bem Corrida lateral Corrida 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 Boa! Lanches para o exterior. Faltam dois. Já está, turma. Boa! Fecha! Boa! Boa! Última. Ficamos com as mãos no chão. Em salto. É a última, turma. Sobe. 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 E isso. Turma, descança um minuto e voltamos a repetir tudo. Vamos lá? Segunda banda. Já está. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Senta de ficar no pé Ok? 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 Vamos ao pisto Já está Vai Vamos ao pisto 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 Ok, malta, está bem? Quem quiser pode repetir mais uma vez. Nós vamos passar aos alongamentos. Bem de pé, perna direita. Bem de pé, perna direita a frente, roda o pé. Prova de cedir. 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 O tobelos em curva, costas direitas. Toma a luz e sempre girar ali. Mais. Fez. E solta. Desculpe. Caminha com os pés. Desculpe. Desculpe. Toma as tuas braças. Braço em oito. Devagar. Trata. Um abraço. Um abraço. E mais uma vez, muito obrigada, espero que se encontrem bem e até a uma próxima. Obrigado.